Olá pessoal, você sabe fazer com que as imagens e fotos que chegam pelo seu WhatsApp irem para a nuvem? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer. Eu sou o Luiz Pedro do canal Sempre Jovem 40+. E você que está passando por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Hoje vai ser o último vídeo desta primeira série de dicas de utilização de celular. Em breve nós vamos retornar, mas agora nós vamos parar por um tempo e se preparar para uma nova etapa. E para encerrar esta série, nós vamos estar mostrando para vocês como que você faz para que pegar as suas imagens e fotos que chegam, por exemplo, pelo WhatsApp e possa ser transferido para a nuvem. Nós vamos dar uma dica aí de como que eu faço para fazer com que elas fiquem lá guardadinhas na nuvem direitinho. Vamos ver como que se faz. Para transferir as fotos ou imagens que chegam no seu WhatsApp para o Google Fotos, primeiramente você precisa verificar se o seu celular está conectado corretamente no seu Gmail. E para verificar, clique em Configurações, que é essa engrenagem. Procure onde tiver a palavra Contas, clique sobre ela. E aí vai mostrar ao que que o seu celular está conectado. E verifique se está conectado na sua conta do Gmail, como eu mostrei aí na setinha. Clica sobre ela e verifica. Está tudo certo. Verifica se você tem esse símbolo de sincronização, que quer dizer se suas fotos estão subindo automaticamente. E ótimo. Aí volta para a tela anterior para a gente poder fazer agora a primeira transferência de imagem para o Google Fotos. Clique na seta aí embaixo para você voltar à tela inicial. Agora você vai clicar em Google Fotos para verificar se as suas fotos estão lá. Então se as imagens das fotografias que você tem estiverem lá, é sinal que o seu Google Fotos está configurado certinho. O seu celular vai ter um aplicativo desse chamado Gallery. Se por acaso você não tiver, entre em aplicativos e baixe ele. É através dele que a gente consegue fazer as mudanças de fotografias de um lugar para o outro. Você clica nele e vai abrir as suas pastas onde estão as suas imagens. Então você vai ver que tem a pasta da sua câmera fotográfica, a pasta das imagens do WhatsApp. No meu caso tem a pasta do WhatsApp Business, que eu tenho um outro. E outras pastas que porventura você tenha. Clica na pasta do WhatsApp, que é dali que eu vou movimentar as imagens. No caso aqui eu vou pegar essa imagem que tem a Lucélia Santos, que é da novela Esclava Isaura. Vou clicar sobre a imagem, aí a foto vai abrir. Eu clico nos três pontinhos e coloco lá em Move To, que é para me movimentar a foto. Eu poderia também simplesmente copiar a foto e ela permanecer no WhatsApp e ir para onde eu vou levar a fotografia. Clique sobre a câmera que a imagem vai para essa pasta. E como ela está conectada no Google Fotos, ela ficando nesta pasta, automaticamente ela vai subir para a nuvem. Vamos clicar em câmera para ver se realmente a foto foi para lá. Está vendo? A foto está no lugar certinho dentro da câmera. Vamos retornar à tela inicial para poder acessarmos o Google Fotos e verificar se a imagem subiu e foi para a nuvem. Então vamos lá, clica em Google Fotos e a imagem está lá. Já foi para a nuvem. Pode acontecer até de demorar alguns minutos para a foto ou imagem subir para a nuvem, dependendo da sua conexão da internet. Vamos ver se vocês aprenderam? Vamos para a tela inicial, entra em Gallery, vamos até a pasta onde eu quero tirar a imagem, no caso aqui o WhatsApp. Vou escolher uma nova imagem, que é uma imagem de dinheiro. Clico sobre ela. Vou clicar nos três pontinhos do lado superior direito. Clicar novamente em Move To. Clico em câmera, para a imagem ir para a câmera e em seguida poder subir para a nuvem. Fazer aquela verificação, clicou em câmera, a imagem do dinheiro está lá. E legal, agora é só a gente sair, retornar para a tela inicial, entrar no Google Fotos e checar se ela realmente subiu. Aguardar alguns segundos, pronto, também subiu e deu tudo certo. Como podem ver, é bem simples. E se vocês quiserem mais dicas de utilização de celular, só clicar no card que está aparecendo neste vídeo na parte de cima agora, ou nos que vão aparecer ao final deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se tiverem dúvidas ou comentários a fazer, escrevam aí nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e também curtir o nosso vídeo. E em breve nós retornaremos com mais dicas sobre celular. Ok? Um abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.